Oi gente, o Diário da Fama hoje está aqui na São Paulo Fashion Week. Olha com quem que a gente está, com a Regina Mansur, das Mulheres Ricas. E olha gente, olha esse look maravilhoso, essa bolsa Chanel. Conta um pouquinho do que você está usando hoje, Regina. Eu estou usando uma roupa, bem justinha, aproveitar que eu estou magrinha, né? Mudei o cabelinho, fiz um coquinho, para que eu tinha que vir fashion hoje, né? Gostou? Nossa, está maravilhoso, o pessoal vai aprovar. Olha, ela está com uma bota diferente, uma bota Chanel também. E você ficou ainda mais jovem, Regina, com esse look. Então, gostei, né? Então está bom, não sou tão velha assim como dizem. Imagina, claro. Me diz um pouquinho então dos seus cuidados com beleza até, como que você costuma se cuidar. Eu cuido da minha pele. E se eu não durmo, isso é uma dica de beleza. Não durma com maquiagem nunca. Então eu sempre empolgo a minha pele, passo um creminho e tudo bem. Tem algum produto assim que você traz de fora que você gosta de usar? Eu uso o La Prairie ou então o Clarins. Mas a falta, o Nivea resolve. Sem creme, jamais. Se tiver uma terceira temporada de Mulheres Ricas, Regina participa? Estou candidatíssima. Candidatíssima por quê? Porque o meu recado eu não consegui dar. Eu queria dar o recado das mulheres de mais de 50 anos, as mulheres que são úteis à sociedade e as mulheres que não são apenas úteis. São as mulheres que trabalham, que venceram, que têm uma família constituída, mas sem pedantismo, sem ofensa, sem mediocridade. É isso que eu gostaria de ter transmitido. Não tive tempo, mas eu acho que na próxima eu acho que eu consigo. Obrigada, Regina. Manda aqui um beijo para o pessoal do Diário. Um beijo para todo mundo. É aquilo que eu aprendi, ó. Um coraçãozinho para todos. Obrigada, Regina. Um abraço também.